Qual é o impacto para a Serasa Experian que se remodelou como companhia de Big Data do Cadastro Positivo, da Lei Geral de Proteção de Dados e do Open Banking? Olha, esse mercado de crédito está sofrendo um momento único, que são três leis muito significativas, importantes para o país, que vão ajudar o mercado de crédito e elas vêm em um período de 18, 24 meses. Então, para uma empresa como a nossa, que está sempre trazendo para os nossos clientes as melhores soluções, nós estamos tendo que nos reinventar para poder ter todas essas informações novas e poder disponibilizá-las da melhor forma possível para os nossos clientes. Quer dizer, é um momento único, mas que a gente tem certeza que se preparou muito bem para ele. O senhor acha que vai ter esse tratamento de dados? Os bancos vão ter que mudar muito com o Open Banking, por exemplo, e com a própria LGPD? Na verdade, são novas formas de você disponibilizar as informações. Então, no caso da Lei Geral de Proteção de Dados, o consumidor vai ter um outro tipo de empoderamento. Então, nós vamos ter, não só os bancos, mas todas as empresas que tratam com o consumidor de forma massiva, telcos, utilities ou como nós mesmos, vamos ter que ter um cuidado diferente com o que tínhamos no passado, por exemplo, com relação ao consentimento do consumidor com relação à utilização dos seus dados. Ou seja, na verdade, é uma forma diferente de usar aquelas informações. Melhor, não uma forma diferente. Uma forma, teremos que ter cuidados diferentes com os cuidados que a gente tinha no passado. Mas eu acho que são leis civilizatórias, que levam o Brasil para um outro patamar de relacionamento entre empresas e consumidor e que, portanto, é bom para o país, é bom para os consumidores e é bom também para as empresas. O senhor demonstrou uma preocupação com os 63 milhões de inadimplentes. Como cuidar dessa carteira de inadimplentes? Esse número, ele cresceu muito com o aumento do desemprego. Então, pessoas ficam mais fragilizadas economicamente e, com isso, não conseguem cumprir com seus compromissos. É um problema importante, que a gente sabe que um país forte é aquele que tem um mercado de crédito forte e, para ter um mercado de crédito forte, você tem que ter pessoas conseguindo pagar as suas contas. Então, eu acho importante que a gente volte o crescimento econômico, que a gente tenha novamente uma economia forte, que a gente possa dar mais emprego para as pessoas e as pessoas possam voltar a consumir e a ter crédito e pagar as suas obrigações. Então, é um problema porque mostra uma certa fragilidade de um grupo grande da sociedade e a gente gostaria que isso fosse revertido o mais rápido possível. O senhor falou que a transformação digital acaba. Por quê? Na verdade, você transforma como você tem que sair do velho para o novo. Então, quem ainda está saindo do velho para o novo, provavelmente está atrasado. Então, para mim, a transformação digital acaba porque todo mundo vai estar já transformado. E quem não estiver transformado não vai sobreviver. Então, para mim, ela já acabou porque está todo mundo já no digital. A Serasa Experience já é uma empresa digital? Totalmente. Tchau. Obrigado.